Hoje o vídeo é tour pelo Liberty da Cury, então já vamos começar por essa cozinha maravilhosa. Essa cozinha é em L, diferente da cozinha do AP1905, que é em I. A gente já começa com a parte de baixo em cinza dos armários, a bancada branca, a pia e a torneira de inox. Olha que coisa mais linda! A parte de cima ficou o micro-ondas, uns nichos abertos, que também dá pra deixar de decoração. Ao final tem a lavanderia, sim, a lavanderia fica junto, assim como a maioria dos apartamentos hoje em dia. Tem o varal, que dá pra você colocar as suas roupas tranquilos, e uma cristaleira. Isso mesmo, se você achou que não dava pra fazer uma cristaleira em um apartamento de trinta e poucos metros, você estava errado. Essa mesa tem o formato de gota, que aumenta a circulação do espaço, que fica bem bacana. E olha esse banheiro, gente! Coisa mais linda! Olha esse ripado que vem da parede até o teto, eles rebaixaram também a parte do banho, e ficou incrível. Um revestimento diferente, pra dar aquele tchan na decoração, e ficou a coisa mais linda do mundo. Tem o espelho também, que ficou bem bacana. A cuba aí sobrepor no tom de terra, que aí é de gosto, né? O quarto de casal também ficou bem bacana, ficou bem aconchegante. Gostei bastante das luminárias na parte de cima. Esse guarda-roupa, você olhando assim, parece pequeno, mas ele é grande, e ele é bem fundo. Foi isso que eu achei muito legal. Até coloquei meu braço mais pra frente, pra vocês verem o tamanho da profundidade. Então, pode ficar tranquilo que cabe bastante coisa, e as roupas também dão certinho pra ficar pendurada. Aí ele tem como se fosse um compartilhamento secreto, ó. Ele vai até o final. Então, ali você coloca as coisas que você não utiliza muito, mas também é uma ideia bem bacana. E a parte de baixo ficou a sapateira. Ao lado da cama, nós temos vários nichos. Dá pra vocês colocarem tudo o que vocês quiserem, como roupa, maquiagem, enfim. Vocês podem usar a imaginação, tem as cabeceiras também laterais. Parte de LED ficou muito bacana. A circulação, ela é um pouco apertada, mas nada que, nossa, meu Deus, não consigo andar. O sofá é em L, que eu achei muito bacana. Ele também não tem o suporte do braço, que ajuda também na circulação e dá a impressão de ser tudo maior. A sala ficou incrível, uma gracinha. Pra você que tem filho, olha essa ideia bem bacana. O guarda-roupa ficou colorido. Aí você abre, também tem bastante espaço. Ele também é bastante fundo. Tem a parte da sapateira, a parte de pendurar as roupas e a parte das gavetas. Papel de parede e iluminação LED é o que há, né? A cama ficou uma graça. Tem a parte de estudo também. Gente, uma gracinha. Dá vontade de pegar o decorado e levar pra casa desse jeitinho. Eu amei o chão também. É um porcelanato. Muito show de bola. As paredes estão em cinza. Clarinho. Essa parte da TV, eu achei bacana porque tem esse espelho na parte de baixo, então dá a impressão de ser muito grande. Enfim, achei a coisa mais linda. São trinta e poucos metros aí de muito amor pra quem comprou esse empreendimento. Eu sei o que vocês sentem, né? O AP1905 também são trinta e poucos metros de muito amor. E aí, eu vou deixar as fotinhos pra vocês acompanharem, pra quem não conseguiu ir no decorado. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like e comentar aqui abaixo ideias para os próximos vídeos. Não esquece de me seguir lá na rede social vizinha. O link também tá aqui embaixo, que lá você acompanha o dia a dia do nosso AP. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.